É tipo como se fosse igual a gente, a gente morreu e aí fizeram uma outra to be, só que a gente deu sorte de ter backup. Tipo isso. Tipo isso aí, eu acho. Só que elas não tinham backup. Não sei se tem backup ou não, eu não lembro se elas lembram das coisas. Pode ser que sim, mas tipo, elas são mais ou menos diferentes porque não são aquelas. É, não é o mesmo corpinho, digamos assim. Isso, boa moleque, boa, é isso aí, o corpinho não é o mesmo. Mas eu não me lembro se elas lembram ou não, eu acho que, não sei, eu não me lembro mesmo. Tá. E se eu for palpitar, pode ser que eu esteja dando spoiler, então eu não vou. Tá, boa. Tá, que ele falou que o servidor do bunker tá ficando cheio, então o pessoal deve estar coisa que não usa das pastas, entendeu? Isso. Parece mensagem de empresa, né? Tipo, pessoal, a rede está enchendo e vamos limpar tudo aí. É, banco. É, tá, destruiu o Adão. Ah, você tem que, basicamente, alguma informação sobre as máquinas. Tá. E você tem que reportar para o comando se você vê alguma máquina se comportando de modo estranho. E deixar informada das atividades delas. Ah. Isso é tudo, comandante. Beleza, então tá bom. Ah, o Pascal, né? Ah, eu vou dar um tp. Ah, já dá pra dar um tpzinho bom. Ah, já dá pra ligar pra ele. Tá ligando, peraí. Ah, tá ligado, o Pascal? Pascal. Ah, é tão bonitinho. Ah, ele tá perguntando se ela ia ver um documento estranho. Ah, algumas máquinas que desconectaram do network, da rede, né? Ah, é tão bonitinho, né? E ir lá com eles, e basicamente vai encontrar... Tá, basicamente apareceram outros robôs aí que... Iguais eles, né, que se conectaram da rede, e eles querem fazer uma outra nação de robô. Basicamente. E aí... Vamos investigar isso. O Pascalzinho vai falar com eles pessoalmente. E eu esqueci que eu tinha que dar o TP, deixa eu ver se eu vou mexer. Ué. Algo me diz que... Não vai longe não. É, dá pra ir andando. Não sei nem porque eu marquei, sendo que... O negócio já é marcado. Vem andando ao esconder a musiquinha. Puta, eu devia ter visto se eu conseguia melhorar minha arma. Esqueci. Depois eu vejo. Vem andando ao esconder. Talia. Mas de calma é o acné. Fica mais toda. T정ando até o alimento. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. 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 Tira, tira, tira. Tira, tira. O que eu acho que é o que aconteceu? O que eu acho que é o que aconteceu? Pois é. Será que mais essa luta contra o Adão aí foi doideira, eu gostei. Não, eu não sei. É no deserto isso? Não, é na fábrica. Como é que eu chego nesse lugar doido aí? Eu fiquei mais tadinha ali, ó. Isso aqui? É. Embaixo da ponte? Eu acho que na verdade não é embaixo da ponte não, acho que é assim. Mas dá para eu subir na ponte? Eu nunca tentei subir nessa ponte. Ela sobe no caminhão. Ah, agora tem um caminhão. Ué, já tinha um caminhão aqui? Nossa. É isso. Eu ainda me perco muito no mapa desse jogo aqui. Ah, é a fábrica lá do comecinho do game. Não, na real não. É? Uma fábrica, eu não sei se é do começo do game ou não. Eu acho que não é não, aquela era no meio do mar, né? Ah, eu acho que... E não, é. Ah, sei lá. Eu nem errei também. Mas é normal ficar perdido no mapa do Nier. A alta mata é muito, tipo... Muito confuso mesmo. Tipo assim, eu até entendo as regiões, mas eu não sei como chegar nelas. Basicamente. Não, é muito confuso. É confuso pra cacete mesmo. Eu não entendo os caminhos. Ah, eu queria muito abrir isso aqui, cara. Puta que baril. É, não pode agora. Já encontrei um monte. Não pode. Não pode. Fazer o quê? É, agora chegamos aqui no... Junk Hippie. O negócio é poder. Junk Hippie. Será que parece mesmo? Mas não é o Junk Hippie. Pensa. Que save... É a fábrica do começo do jogo sim O ponte está até destruído aqui Tem uma espada aqui Boa Meu Deus Era para o... Nossa Eu acho que isso aparece agora Que doideira Esqueci de comprar vida também Que loucura É o Virtuos Ah, mas é uma katana básica Tá, por enquanto eu não vou usar Porque minha lança está melhor ainda Interessante Inclusive essa aqui não é a espada padrão da Tjubina Nier, não? Não Não? A espada Tjubina Nier Aquela kataninha normal É a primeira que ela tem Legal, gostei da explorada consegui... Nossa, quanta coisa que eu ganhei Que isso? Pois é... Nossa, ficou louco Perdona, que que... Caralho, que loucura é essa? Você ganhou muita coisa Olha, quem que é essa pessoa aqui morta? É muita coisa que você falou aí Nossa, mas é da hora Me senti recompensado agora por explorar, gostei Nossa, aqui já está até... Tem até coisa aberta já Bom, sabe, Pascal? Olá Você está pronto para ir? A gente está falando que eles querem fazer aliança com a vila, então os põem por aí Mas ainda a gente tem que tomar cuidado A gente pode ser imprevisível Até você? Na verdade, sim A gente falou que agora que eles saíram da network, né, eles não tem mais data Eles podem falar, claro Mas aí ia for rápido demais Pascal correndo Dizinho, né, mano? Eu gosto Eita, pode É, tá aí Caralho, Pascal Fala do Pascal Ou da Pascal, sei lá Pela vozinha, parece que não é Ah, não sei Vocês podem entrar no domínio de Deus Ai, meu Deus do céu, começou Toma a lanterna, cara É, por esse corredor É um padre É um padre É um padre É um padrezinho, mano Tá bom, né, para eu questionar Segue o padre, segue o padre O que é que você tem que delimitar? O que é que você tem que delimitar? Nem o Pascal Tá muito quesito, se você me perguntar Então por que você tem que ir ainda? Não, eu te presta Não, hoje eu não trouxe É, eu preciso ver até o final, né, meu Deus Tô feliz, né? Feliz. Meu Deus do céu. Sei lá. Uma vez que você aceite Deus no seu coração... Não, uma vez que eu aceitei Deus no meu coração, ele tá cheio de serenidade. O que é que tá acontecendo aqui? O boazinho religioso? O boazinho de Deus. Meu Deus. Caralho. Deixa eu pegar. Olá, meu nome é Pascal. Eu tô aqui pra discutir a paz, né? O traçado de paz. A nossa vossa graça virou um Deus. Vossa graça está um Deus. A gente tem que virar Deus também. A gente tem que virar Deus também. Vamos virar Deus também. Virar Deus. A gente vai morrer junto e virar Deus. A gente vai morrer junto e virar Deus. A gente vai morrer junto e virar Deus. É fascinante a possibilidade de tudo. Eu nunca vi máquinas com perspectivas tão únicas. Eu me pergunto se tem um jeito de coletar a data delas. Como se você fala, o teto vai ser bem-se. O trato está falando, né? A gente cargueu, vamos virar a deusa de um... A máquina... O Pascal parado ali É... Ele não consegue entrar... Ai! Ele só está encolhido mesmo... O que está acontecendo? Ai! Ai! Que gato! Gato com a multidão Eu não consigo carregar no ataque, é bonito Ataca mais rápido Agora sim O que é isso? Já abriu a porta Vamos checar Vou pegar o Z Ué! Tchau Entra aí, Pascal, entra aí. Eita! Não vai nessa? Não é eu, não é nessa? Eu hackiei essa máquina do Gunker, eu estou controlando. Basicamente ele vai ativar e você vai. Não faça nada perigoso, a gente vai se encontrar depois. Ok, obrigada. Eu achei que a gente ia forjar a parte. Tem uma loja aqui. Ai, para a conta das mortes, eu vou te dar tudo o que você precisa. Viu, nem todos são malvados, mano. Só tem os malucos do cu. Eu vou manter. Iriam só forjar a paz mesmo esses aí. Por favor, me salva. Eu acho, eu acho. Eu acho que... Não tem nada aqui não. Eu queria uma paz aqui com ele mesmo. Eu acho que está na mão. Os outros parecem uns doidos. Caralho, não estou louco essa câmera aqui. E lembra Little Nightmares, não sei porquê. Mas pior que eu lembro mesmo, né? Às vezes vai afastando assim. Aham. Tem um bicho aqui. Eu não vi. Ficou andando de bolsa. Boa. O que é esse B aqui? Meu Deus. Aí. Não posso ficar com ele engraçado, mano. Sim. Ai meu Deus. Eu não quero entrar aqui ainda não. Eu vou entrar. Opa. Meu negócio vai até a porta aqui. Boa. Será que vale a pena dela vir aqui assim? Sim, valeu. Valeu. Tranquilo, tranquilo. A gente usa depois. Calma aí, Pascal. Calma aí que a gente não deixa o retém passar, não. A gente vai superar deuses. Você também deveria superar deuses. Todo mundo tem que morrer para virar deuses. NãoJacques. Opa, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vamos Kristen. João, cara... Eu sei. Espero que tenha foguetes a seguir com os futuros rápidos. Opa. É aqui mesmo. Vamos ficar indo embora Ai E Pascal, o Pascal bugou ali Voltou Apertei O Pascal, meu Deus, está esmagado Ele é indestrutível O Pascal tem o poder do protagonismo Tem Apertei 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 Sim, eu quero muito ele É Você viu qual era o item? Apertei 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 Você viu qual era o item? Tem que falar com os profissionais da saúde Boa Ai Você viu qual era o item que eu peguei lá? Qual? Era uma nós esmagada Ah, que legal né? É Valeu o esforço Sim, totalmente Vai indo reto Terima Eu estou lá Eu vou lá Que legal Eu vou lá Que legal Mas Que legal Marcado Pachão. E morrer não vai nos fazer deuses. Deuses, deuses, deuses. Máquinas, pessoas, androides, todo mundo. Um deus. Meu deus, não pare de cair assim, né? Parou. Meu deus, tem muito bicho aqui. Opa, calma aí, calma aí, eu não vou deixar passar nada. Eu não tinha comprado um chip de auto-cura na última vez que a gente jogou? Sim. E por que que ele não tá ativando sozinho? Será que já usou? Será que é porque eu nunca... Ah, ele usa uma vez só na vida? Uma vez sim. Nossa, eu achava que era pra sempre, pô. Pra que serve? Acho que é por isso que não fica sold out, eu acho. Nossa, mas tipo, custa vinte mil pra... Ó, não sei. É, não sei. Estrela. Não sei. Tá um palpito. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Boa! 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 Bom, não para de vim bichar aqui não, eu vou só reto aqui. Vamos para as cavãs. Estou achando que ele não pariu de mim, hein? Aperte a janela da janela. Aperte a 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 janela. Oh, Deus. Por favor, restaure o quê? Acho que era o que ele falou ali, o robô? É. Acho que ele quis restaurar, ele falou o sense, né? Não sei se é tipo a noção, alguma coisa assim. É pra voltar, não. Precisa usar a direita. O que? Ok. O que? Não, não sei. Não sei. Ué, não posso gostar? Ah, tinha que esperar um pouquinho Ai, cacete Não, 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 não Eu só ia dizer, acho que umas 10 vezes em seguida É um quick save, né, sempre é bom Sim Eu tava com medo, achei que ele ia ativar todas essas máquinas Eu acho que é capaz, viu Ai meu Deus, não, não, eu já era Não, mas você matou ele, eu acho que você não matasse ele, entendeu Ah, nossa Meu Deus, imagina Olha, tem a impressão que eu já passei aqui Eu acho que eu já passei aqui mesmo Eu acho que você tem isso, é o começo Por que eu tô aqui de novo? Porque você tá fugindo Não, mas tipo, eu passei aqui agora Lembra que teve a esteira aqui e tal Ah, então você tá voltando, tá pro lado errado Mas... Ué Mas eu fui certo ali, né Tanto que apareceu o boss Ali foi certo, eu acho que aí foi errado Ué, mas tem outro caminho aqui Ai, puta que pariu Meu Deus, eu tava coçando a cabeça que eu nem vi o bicho Nossa Nossa Pacete, saiu uma esposa na cara Então, é só se eu descer aqui Não, você vai aqui pra esquerda Mas deve ser aqui mesmo Não, mano Tá voltando Mas, ó, calma aí Nossa, tô perdido Tipo assim, a gente veio daqui Isso é certeza E aqui foi onde eu enfrentei esse boss Mas eu já passei aqui Isso é certeza Tanto que quando a gente voltou Era o mesmo lugar Nem tem mapa daqui Não sei, tudo muito estranho isso aqui Tipo, eu tenho certeza Que eu ia passar nessa esteira aqui Bom, eu não desci Eu fui pra cima da outra vez Lembra, que até o passo que ela tinha bugado Ah, mas aqui não tem porra nenhuma Tem item Ué, a gente não tá entendendo mais nada aqui Mas eu já passei aqui, mano Ó, teve os negócios que amassava, lembra? Sim, lembra, lembra A gente acaba de passar aí Ah, segue aí de novo Vamos ver Às vezes o filme não quer errar Então aqui Aqui eu vim pra cá Aqui não dá pra ir pra cá Aqui, ó Até que foi quando a gente encontrou Na NS Ah, segue em frente aí A gente matou aqueles bichos aqui E aí a gente pegou o elevador, ó Não, pera Tá, aqui não tem nada Isso, tem um hashtag Eu tô dando volta aqui Eu tô dando volta aqui Eu tô achando que era o elevador mesmo Mas o elevador chegou do elevador ou não? Eu cheguei de elevador, mas talvez tenha que pegar ele de novo pra ir pro outro andar Porque ó, aqui eu já passei, ó Fiz todos os caminhos aqui Ah, tem que refazer o caminho do meu mesmo Será que eu ignorei esses caras aqui? Ó, eu já passei aqui Aí eu vim subir aqui E aí eu entrei Será que eu tenho que vir pra cá? Pra cima? Meu Deus, o Pascal tá maluco Tem um cara aqui Mas tem vários aqui Tem Ai, tem aquelas trevas secretas que eu não posso usar Meu Deus, que desesperador É, eu vou pro mesmo caminho Aí a gente festa pra ver se a gente não encolga o caminho, né Deixa eu passar a desgraça É pra descer aqui Mas eu acho que descer é onde você foi, não é? Não, é só pra pegar item É, passa naquela porta dele não, vamos ver Então, aqui eu entrei de novo Que era onde tava o pessoal aqui com medo, ó Uhum E aí eu peguei esse elevador aqui, ó E se você pegar o outro lado? Isso aqui foi o que eu peguei da outra vez Da outra vez? É Ah não, isso aqui não é o elevador Ué Não, era aqui mesmo Era aqui mesmo Nossa, eu acabei voltando lá Eu acho que nem devia ter voltado Sim Esse pano era pra gente ter enfrentado aquele boss nunca Já nem sei mais Nossa, nossa Mas tem um item Ah, mas eles são, eles são bonzinhos, eles são bonzinhos Ah, então, então, talvez Ih, agora eles não são mais bonzinhos, não Tô saindo agora, foda-se Nossa, a migui morreu aqui, coitada Sim Nossa, eu não ganhei nenhum item Ai 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 Ai, que susto Eu achei que não tinha chão ali Oi Eita Ó Ai, é bom Vem que você pode ver a gente Você não pode ver que você pode se tornar Deus Ah Meu Deus O cara tá vindo atrás de mim Não, não, por favor, não me mate Ai Quase mateu os caras do bem Eu tenho escolhido Com a sua morte vamos nos tornar deuses Alguém que ajuda Ai, ai Ai, sai de perto Ai, ele tá batendo Nossa, ele morreu Ai, quase que eu tô matando os amiguinhos também É, sabe Ai, ele matou ali Ai, meu Deus Ele matou o outro também É, é muito difícil salvar as pessoas Eu tô morrendo Nossa, tem uma aranha gigante aqui Calma aí Ah, não Sobreviveu dois Dois sobreviveram Hum, você compactuou com a morte, né Não, mas foi sem querer Foi sem querer Ele entrou na frente da minha lança Matou sem querer É, é o que todos assassinos falam Viu É que tem bastante item aqui Mano, eu quero muito saber o que é essa trava Isso aqui não é possível Negócio desse Tá em todos os lugares do mapa Em breve Puxa não 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 Ai o R$20 ah não queria Suraba Meu deus! Meu deus, mano. A aranha tá completamente maluca. Sim. Foi pior que eu fico achando que eu vou ganhar uma coisa incrível, eu não ganho porra nenhuma. Sai da frente, Pascal. O que eu vou dar, amiguinho? Como é que eu dei esse aqui? Pedreira, você tem que ir para o outro lado. Tem uma coisa ali. É? Então. Como é que eu posso? Posso subir ali, será que dá para subir ali? Eu não sei se tem um baú deveria dar. Ué, mano. Ou não. Meu Deus, eu bati no corpo do robozinho. Nossa, eu tô acertando o Pascal. Beleza. Acho que não dá pra pegar não. Ai, que zaco. Ah, ele seguiu uma rota de cima, né? Seve, o que é seve isso? Ah, ele matou todos eles. O barulhinho do Pascal andando, mano. Nossa. Meu Deus, arrumou uma... Uma boss fight maluca aqui, coisa de louco. Já vou roubar teu corpinho. Quando você chega num lugar de jogo assim, e tem corpo de players online, tem que ter uma parte, não tem que fazer. Empete seu corpo. Que coisa. Ei, pai. Não é? Ok. Estou dando energia. Já sei. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Meu Deus, eu vou até contar no escuro mesmo. Caralho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não estou vendo porra nenhuma. Você já saquei a latarninha? Sim, eu acho que sim. Que raro, é um fácil de ver o jogo. Oh, meu Deus. Não estou vendo nada. 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 Ai, ai. Não estou vendo nada. Vamos lá. E aí, você está dando umas curras no bicho, né? Pois é, eu não estou nem vendo nada. Eu também não estou vendo nada. E se você não está vendo nada, cadê o Nail? Ai, ai, ai. Depois a gente vai estar colaborando, mas eu vou vendo o Nail. Ai, sim. Lê, tem a barrinha ali, velho. A barrinha, a barrinha não para, ó. Ó, está no beat, né? Ai, ai. Se eu falei, parou de... É o dano, né, barrinha? É, então, da hora, ó. É, é só na cara aí, você pode falar que é gordinha o final do Game of Thrones. O que? Ah, não dá para ver nada, né? Não dá para ver nada, né? Pera que é bem isso aí, mano. Ai, ai, ai. Calma, calma. Nossa. Nossa. Ele está louco, ele está louco. Ai, o meu avô está rolando. Eu acho que eu vou ver aqui. Ele está louco, vai rolar mais. Eu gosto de mim. Caralho, essa rola está fazendo umas coisas mais bizarras que eu já fiz na neve. Sim, é escuro, né? É. Passa aí de nível? Ai, sim, ai, sim. Passa a lanterninha e nada, está quase a mesma coisa, hein. É, está parecendo a lanterninha de terror, né? É. Não enxerga nada. Agora, onde que era o... Ah, é para cá. Não dropou nenhum itemzinho. Ah, sem a manterna, com a manterna. Eita. Estou largando o mapa, como assim? É? Que isso. Você que passa que olha para a câmera também. Ah, aqui foi que eu vim bem no comecinho do games. Sei para a quadra que eu tenho que ir. Ah, é melhor seguir aqui, ó. Coisa, né? Está para cá. Sim. É, foi bem aqui onde eu vim no comecinho, mano. O que é que isso aconteceu? A única opção que presta é morrer. Estou com medo, estou com medo. Olha ali, olha ali, olha ali. Você viu os caras se jogando? Meu Deus, é mesmo. Caralho! Meu Deus, gente, que isso, cara? Nossa, jogaram real. Olha ali, olha ali. Olha ali. Meu Deus, gente. Que culto é esse, né? Pois é. Vamos todos juntos. Vamos virar Deus. Vamos estar livres do tormento. Vamos lá. Máquina tão louca, né? Tão... 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 É um bom nome para o vídeo, hein? As máquinas estão malucas. É. Vai ter que ser, né? Vai ter que ser. Vamos virar Deus. Adeus, Adeus. Olha o ban no YouTube, hein? Será que isso aqui dá ban? Acho que não. São umas máquinas, né? Ah, tá. Ufa. Se fosse gente, não sei. Mas acho que não. As más máquinas. Ah, a gente só colocou o Pascal. Que isso. Tá tão bravo até batendo as pessoas agora. Eu queria transformar o Pascal em Deus. É, tô vendo. Que coisa horrorosa. Tem duas portas aqui. Ah, meu Deus já vai ver. Pronto. Obrigado, jogo. Muito obrigado. Proposta. Proposta. Fazer o que a porra do jogo tem que fazer nessa porra. Tá mandando, caralho. Ai, Luz. Glória. Eita. Por que? Por que você teve que morrer? O irmão do Adão. Não é justo. Meu único irmão. Dane-se eles. Eu vou matar eles. Eu juro que eu vou matar eles todos. Eita. Marquinha. Marca da maldição. Ele é o Sasuke. É, verdade. É, isso é certamente alguma coisa. Eu não acreditava que ele tinha esse espaço todo na fábrica. Eu vou ter que retornar e investigar e matar o que eu sigo. É, quando eu fizer isso, talvez você queira fazer isso comigo? Não, obrigada. Hum. Eu tô voltando pro campo de resistência e você. Eu vou voltar de volta pra vila. Eu tenho um monte de coisa pra fazer lá. Entendo. Ele só saiu voando. O campo de resistência. Fala de novo? Eu não tô vendo. Eu interpense. Máquinas. Né, Cup? Por favor. Vamos se mover. Ih, meu Deus. O irmão do Adão ficou doido. Tava matando todo mundo. Ai. Pode dar a TP pra lá? Posso que não. Gente, que esse jogo é safado. Vai deixar a TP lá. A testa.